Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre os leões marinhos Então já chega deixando o like e sua inscrição Esse é o canal Mundo das Espécies O leão marinho é um animal que pertence a família Otaridai Então, esse animal é grande e ele pode pesar mais de 300 quilos E passa a maior parte do tempo na água e parte no solo Os leões marinhos possuem pescoços longos, orelhas externas E se locomovem no solo ou no gelo, utilizando seus quatro membros Então no litoral brasileiro é possível observar a presença de uma espécie de leão marinho Que é o leão marinho do sul Entretanto, vale se alientar que no território nacional não há colônia dessa espécie Da espécie penípede O leão marinho e os penípedes Os penípedes são um grupo de carnívoros aquáticos Que incluem os leões marinhos Focas, morsas, elefantes marinhos e lobos marinhos O nome do grupo está relacionado com a modificação de seus membros em nadadeiras As quais são fundamentais para sua natação Esses animais são divididos em três famílias A primeira que é otaridae Que nessa família estão incluídos os lobos marinhos e os leões marinhos A odobenidae Já nessa família estão incluindo as morsas E a fossidae Que nessa família estão incluindo os elefantes marinhos e as focas Todos os animais deste grupo apresentam como característica marcante a capacidade de viver em ambiente aquático e também terrestre No ambiente aquático eles buscam por alimento Já no solo, que inclui rochas e plataformas de gelo, por exemplo Eles descansam, se reproduzem e trocam seus pelos No ambiente aquático os penípedes se locomovem por movimentos ondulatórios E com a ajuda de seus membros modificados em nadadeiras Os penípedes destacam-se ainda por apresentarem um corpo grande e recoberto de pelos Que ajuda na regulação da temperatura Possui vibriças sensoriais na região do focinho, os famosos bigodes Apresentam também uma grossa camada de gordura Que ajuda a enfrentarem o frio de algumas regiões Esses animais, eles geralmente são observados em regiões de águas frias Porém, eles podem ser encontrados nos polos até os trópicos Características do leão marinho Os leões marinhos são mamíferos pertencentes à família Otaridae Que eles apresentam um corpo robusto e focinho largo e achatado Eles recebem a denominação de leões porque os machos possuem uma espécie de juba Assim como os leões africanos Além disso, eles são capazes de emitir um som que lembra um rugido de leão Esses animais têm pescoço longo, orelhas externas evidentes, testículos externos E são capazes de se movimentar rápido no solo Diferenças entre o leão marinho e a foca A gente vai ver agora algumas diferenças Eles se parecem muito, mas a gente vai analisar algumas diferenças básicas Ao analisar o corpo desses animais É possível perceber que os leões marinhos possuem um pescoço longo Enquanto as focas possuem pescoço curto Além disso, nos leões marinhos é possível observar a presença de orelhas externas As quais são ausentes em focas Em focas, não há presença de testículos externos nos machos Enquanto nos leões marinhos, os testículos externos estão presentes Outra característica interessante e marcante Diz respeito à locomoção No solo, as focas se deslocam arqueando seu corpo Não utilizando nadadeiras anteriores como apoio Já os leões marinhos, por sua vez, utilizam os quatro membros para a locomoção As nadadeiras posteriores das focas não podem ser movidas para a frente Diferentemente das nadadeiras dos leões marinhos Se estão gostando do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário Diga o que achou interessante Eu vou gostar muito de ver a sua opinião Vamos falar agora um pouco do leão marinho no Brasil Então, no Brasil, podemos observar a ocorrência da espécie leão marinho do sul Essa espécie é observada não só em nosso país Mas na região costeira de ambas as margens da América do Sul Aqui, existem apenas dois locais onde os leões marinhos podem ser encontrados E ambos estão localizados no litoral do Rio Grande do Sul Nesses locais, no entanto, os leões marinhos não se reproduzem Sendo a região voltada para descanso Olha que interessante O leão marinho do sul é uma espécie com um corpo robusto e forcinho largo e curto Seus pelos são marrões, com tonalidade variando de marrom dourada a marrom escura São animais relativamente grandes Então, podendo pesar cerca de 350 kg E viver entre 18 a 20 anos de idade Os leões marinhos do sul se alimentam de peixes Como covina e pescadinha Moluscos, como lulas e crustáceos Essa espécie, devido aos seus hábitos alimentares É considerada uma competidora direta das atividades pesqueiras Essa interação é perigosa para o animal O qual pode morrer devido a captura acidental Ou até mesmo por morte proposital dos pescadores Um fato curioso sobre os leões marinhos do sul É que eles ingerem pedras O que pode estar relacionado com sua frutuabilidade Outra característica interessante da espécie São os movimentos sazionais Realizados pelos machos praticamente todos os anos No inverno, permanecem em regiões menos frias Como o Brasil, onde descansam e se alimentam No verão, no entanto, migram para regiões mais frias Para se reproduzirem em colônias de reprodução Esse foi mais um vídeo do canal Mundo das Espécies Então galera, se curtiu o conteúdo Deixe seu comentário Deixe seu like Deixe a sua sugestão E deixe a sua inscrição Vai ajudar muito com o crescimento do canal Obrigado pela sua atenção E até o próximo vídeo